Chup, 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 tá combinado TÃO FELEZ A ULEGRE CANTANTANTE QUE VOCÊ ESTÁQUI Que beleza, que bom que vocês estão aí É porque a gente está aqui E eu estou com ela A maravilhosa, espetacular Vanessa MERIQUI Ai, Vanessa, que delícia Aproveita e conta uma história Claro que eu vou contar, Doroteia Só que é o seguinte, você vai ter que me ajudar Ah, não, eu adoro ajudar Não, então, sabe por quê? Eu quero contar uma história de uma nuvem É? Uma nuvem? É, é uma nuvem Precisa de uma nuvem? Preciso de uma nuvem Só um minutinho que eu vou lá buscar Não, Doroteia, não, não precisa Porque o céu tá muito alto, é melhor você não ir Eu acho que você pode ser esta nuvem Ai, nasci para o papel É, só que é uma nuvem triste Não, 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 não chora, não, não A gente vai fazer essa história ficar alegre, não é, pessoal? Sim, 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 sim Então vamos começar a nossa história Combinado Tá combinado Tá combinado Era uma vez Uma nuvenzinha Mas uma nuvenzinha criança Muito linda Só que era uma nuvem triste É Muito triste Triste Triste, triste, triste Sabe por que ela era triste? Eu vou te explicar Porque ela não sabia Para que que ela tinha nascido Ela não sabia Para que que ela servia Ah, é Para que servo ela É, isso mesmo Ela perguntava isso Para as nuvens adultas Mas as nuvens davam risada e diziam Não se preocupe Você ainda é pequena Você vai descobrir Você chega lá Queria tanto saber Para que servo eu É, pois é Até que um dia Ela viu Um pássaro no céu Uau Um pássaro Posso ser um pássaro? Pássaro? Um pássaro com as sornas compridas Um pássaro enorme Um pássaro que voava Mas ele voava tão lindamente Tá lindo, tá lindo, tá lindo Tá lindo Que a nuvenzinha triste Quis ser um pássaro também Eu quero ser um pássaro É, quer E ela se transformou num pássaro É que nem esse Num pássaro lindo Que nem esse E voou E voou Com esse pássaro Até que o pássaro Foi para o seu ninho E a nuvenzinha Não pode ir Eu não posso? Não pode Calma Porque a nuvenzinha Não cabia no ninho Não cai Não, não, não cabe Não cabe Não, nuvem não cabe Mas não fique tão triste Porque logo na sequência A nuvem triste Viu um avião no céu Um avião no céu? Mas você gostou do avião Mas era um avião Não, não, Filomena Filomena Não é esse avião Filomena caiu uma catota aqui Explica pra mim É, não é esse avião É aquele avião De vim Um avião que voa É Um avião trateado Veloz Veio azulado Lindo, azulado E a nuvem triste Transformou-se num avião E saiu voando Não, essa parte não precisa É só voar É Trateado Lindo Verde Verde Só que aí Veio um avião de verdade E cortou essa nuvem no meio Claro, claro Cortou no meio É A nuvenzinha ficou triste Porque ela viu Que ela não podia ser um avião Ela foi cortada no meio Por um avião de verdade Eu não posso ser um avião Pois foi cortada ao meio Isso Mas não fica triste, não Porque logo na sequência Ela viu no céu Uma pipa Pipa? Uma pipa Uma pipa Uma pipa Que vai ser uma pipa Que hora vai ser uma pipa Gente Uma pipa Uma pipa Tão linda Que perfeita Tão maravilhosa Tão colorida Que a nuvenzinha transformou-se numa pipa Ai, que lindo Uma pipa assim E a tarde passou E a tarde passou com a nuvenzinha E essa pipa Até que a mãe da Kiara Falou Kiara Vem pra casa Que já tá de noite Tem que jantar Kiara Kiara Vem pra casa Já tem que jantar Tá de noite Foi E a nuvenzinha Descobriu que ela não podia Ir pra casa e jantar Porque ela não era uma pipa Ai, que vida ingrava É muito duro mesmo Mas não fica triste assim, não Sabe por quê? Por quê? Porque você viu que a mãe chamou a Kiara pra jantar Isso, porque era de noite É verdade E com a noite vem as... Estrelas! Mas tem uma estrela tão linda Mas apareceu uma estrela Como que vai ser estrela? Vai ser estrela Ai, meu Arthur, uma estrela Mas uma estrela Que a nuvenzinha Se transformou numa estrela maravilhosa E é uma estrela Brilhante Toda verdinha Que bom gozo Estrelinha Quero ver você brilhar Só que a noite terminou E no momento em que amanheceu A estrela sumiu Calma, calma, dor de pele A estrela sumiu E foi assim A nuvenzinha ficou triste Porque ela descobriu que ela não podia ser Nem um pássaro Nem pássaro Nem avião Nem avião Nem pipa Nem pipa Muito menos estrela Estrelinha nem pensar Nem pensar Então, foi aí que ela começou a chorar Mas ela começou a chorar tanto, gente Tanto Que o que acontece quando a nuvem começa a chorar Chuva 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 Foi, olha Ela começou a chorar Começou a chover De um jardim Que estava seco Mas quando a chuva começou a cair Esse jardim Começou a brotar A gente pode ter um jardim Um jardim Um jardim Flores Flores Desabrocha Flores desabrocha Flores desabrochando Flores 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 Uma flor mais linda que a outra É graças às minhas máquinas de nuvem Fó, 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 fó E foi assim que a nuvem triste descobriu para o que ela servia A nuvem nasceu para chover E com a sua chuva lindas flores brotaram Ai, eu adorei 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 Ai, essa fica foi linda Ai, eu achei Tá linda Adorei E as flores Olha essa menina Florida Sim, ó Adorei Foi linda Foi linda É, eu adorei Quando a estrela Ficava assim Para a dona A CIDADE NO BRASIL